Senhor presidente, dois registros brevíssimos. O primeiro, na verdade, antes dos dois registros, temos que também mencionar de passagem o ato político e pacífico dos professores da Rede Estadual de Ensino, que estão vindo agora para a frente da Assembleia Legislativa, como já foram à frente do Palácio Henrique de Larroque, reclamando do corte orçamentário no repasso da educação e a ausência do cumprimento do Estatuto do Educador. É algo grave que, portanto, merece ter atenção especial e devida da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, dois assuntos brevíssimos. O primeiro diz respeito ao caos instalado na Polícia Militar, do comando do batalhão na cidade de Caxias. Vejam os senhores, a Polícia de Caxias está parada por falta de combustível. Combustível para colocar nas viaturas e poder rodar. naturalmente, desta forma, você inviabiliza todo o sistema de segurança da cidade. E a gente não está falando de uma cidade pequena que afurou o planejamento. A gente está falando de uma das principais cidades do Estado do Maranhão, que dá conta de uma região onde a criminalidade só aumenta. O deputado Magno Marcelá conhece a região. E outros deputados, deputado Rogério Cafeteira, conhece a região. E não há combustível para a polícia rodar em Caxias. E o que é mais gravoso, você pode multiplicar isso por inúmeras outras cidades do Estado do Maranhão que a situação é a mesma ou parecidíssima. Falta planejamento, falta orçamento, falta governo. E o governo ainda faz o contrário, corta o orçamento para o sistema de segurança no ano que vem. O prefeito de Caxias até se manifesta de que pode ajudar a polícia militar da sua cidade que seja devidamente procurado e que legalize essa ajuda. Não pode ser uma ajuda ao vento. No meu entendimento, um convênio entre a prefeitura municipal de Caxias e o comando da polícia militar ou o batalhão da cidade de Caxias ou a secretaria de segurança ou, quiçá, o governo do Estado. Mas vejam, se faltar combustível, não haverá segurança. As prefeituras têm que assumir o papel que é do Estado, quando deveria ser o contrário. O Estado deveria ajudar todas as prefeituras, independente de querelas políticas, de questões partidárias, para garantir segurança ou outros benefícios à população do Estado do Maranhão. Então fica aqui o primeiro registro da falta de combustível da polícia militar na cidade de Caxias e a possibilidade da parceria para resolver este problema. Segundo ponto, seu presidente, que nós temos que registrar. E aí eu quero propor um debate sério, franco, aberto, sem questões políticas. Diz respeito à volta do Conselhão. Os senhores e senhoras lembram da nossa denúncia de que o governo havia instituído o Bolsa Eleição. O Conselho de Política de Gestão Estratégica, que o governo do Estado aumentou de 60 para 200 vagas, com o objetivo de empregar aliados políticos que perderam a eleição. E aí nós elencamos um monte de gente que perdeu a eleição, que teve lá a vaga garantida no Conselhão. A oposição denunciou, a imprensa repercutiu, o povo foi para as ruas e o governo se viu obrigado a extinguir o Conselho de Política de Gestão Estratégica no Estado do Maranhão. Alegou, à época, que passava por dificuldades financeiras. Mas o debate que eu quero fazer, os senhores e senhores deputados, e é franco, e é sério, sincero, é o seguinte. O Conselho foi criado, na época, para poder pagar jetum aos secretários. Explico. O salário de governador, o salário da presidenta da República, o salário de deputado federal, era 60% do que nós ganhamos hoje. Era muito menor. Para justamente não aumentar o teto do funcionalismo estadual e o teto dos funcionários dos poderes. Isso acabou, passou. Hoje a presidenta ganha o teto, deputado federal, o senador ganha perto do teto, deputado estadual é bem remunerado também, governador da mesma forma. Mas o governo do Estado resolveu restituir, trazer de volta o famigerado Conselhão. E o que é ele? Vice-governador, alguns cargos importantes no governo, todos os secretários, e mais 20 pessoas da sociedade civil para concluir isso, seu presidente. São integrantes desse Conselhão. Para participar de uma reunião por mês e receber, pelo menos na época, R$ 5.850,00 a título de jeton. Quando é contra a Assembleia, a gente apanha para danado. O povo foi para as ruas reclamar de auxílio moradia de deputado. E o jeton? Não é da mesma forma, não seria da mesma forma uma imoralidade? Não é algo fora do subsídio? E que, portanto, não faz direito? Todos os governos utilizaram o mecanismo de pagar jeton. Todos, sem distinção. Lobão, Rosiana, Zé Reinaldo, Jacques, Rosiana novamente. A discussão não é essa. Mas, a vantagem que nós tivemos é que a governadora extinguiu esse conselho para recuperar as finanças do Estado. Nós concordamos. Esta casa aprovou essa medida provisória. E o que a governadora faz agora? Volta o conselhão para pagar jeton para a secretária. E a pergunta que eu faço aos senhores e senhores deputados, com sinceridade, com honestidade, é razoável um secretário de Estado ainda receber jeton nos dias de hoje? O governo do Estado disse que precisava reorganizar as finanças. E aí, volta e restitui o conselhão para os senhores terem uma previsão, senhores e senhores deputados. São aproximadamente 65 membros nesse conselhão. Cada um recebendo R$ 5.850,00 por mês. O que totaliza R$ 380,00. Por mês. Vezes 12 meses, deputado Carlinhos Amorim. Dá um custo de R$ 4,5 milhões só para pagar jeton para esse conselho que nenhum de nós sabe para que serve. Sabe para que funciona. Eu fiz um pedido de informação para a governadora para ela me dizer, me apresentar os relatórios desse conselho. Nunca me foi entregue. R$ 4,5 milhões. É mais do que se vai investir no Sintra, por exemplo. O Sintra, que é caso de polícia. É mais ou próximo do que se vai gastar na Secretaria de Turismo para o ano de 2014, ano da Copa do Mundo. Portanto, propusemos, estamos aqui propondo esse debate para saber se nos dias de hoje ainda é razoável secretário de Estado receber jeton. Na minha humilde avaliação, já que nós extinguimos, deveria ser mantido extinto economizar esse dinheiro, e investir onde vale a pena.